Programa Fala Cidade Urgente Oferecimento Aquapark Serra Verde O melhor clube de UBAR UBAR Connect Internet de qualidade que não te deixa na mão UBAR Shopping Informática Acessórios, equipamentos, manutenção e serviços em gerais Santa Isabel Saúde O melhor plano para a sua saúde Transporte Camilo dos Santos Segurança em primeiro lugar Autoescola UBAR Onde você tira sua carteira e aprende a dirigir Olá minha gente, estamos chegando para mais um programa Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas Um jeito novo de ver TV O nosso muito obrigado a você mais uma vez Pelo tamanho da audiência O programa de hoje mais uma vez imperdível Um latrocínio tentado, um roubo, tentativa de roubo Que culminou na morte desse jovem de 27 anos Você vê na tela Osmar Nelson Frederico de 27 anos Residente na cidade de Visconde Rio Branco Três ocupantes em um carro no Cluse Parou próximo As esquinas ali com a Beira Rio E rua Capitão Ananis Terceiro de Abreu Rua da Bandeira Próximo ali A loja, uma loja de revenda de carros E também a uma loja Uma outra loja, a Metal Pereira Ao parar para descer Uma senhora, uma carona Dois elementos encapuzados Corparda em uma moto Passa pelo carro Mais à frente retorna E chega até este rapaz Chega até o outro companheiro do lado Carona E Dizem Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu É um assalto Entrega tudo Esse jovem Infelizmente Naquele susto Arrancou com o carro E levou um tiro na cabeça O seu colega levou um tiro na boca Está internado em observação E esse jovem De apenas 27 anos Um moço bonito Gente boa Um bom filho Uma pessoa muito querida Infelizmente No susto Acabou arrancando com o seu carro E Houve os disparos O disparo atingiu a cabeça Desse rapaz Que acabou perdendo o controle E bateu no alambrado De uma loja De revenda de carros Que fica ali próximo A rua Capitão Ananita Deixeira de Abreu Na ponte Da Rua da Bandeira Na cidade de Ubar Logo após Os elementos Atirado nesse jovem Atirado no outro rapaz O Marcos Que estava de carona Fugiram Sem levar nada O jovem Ainda agonizando Desceu do carro Ou estava dentro do carro O tenente Marconi Com a sua equipe Foram os primeiros A chegarem Mas infelizmente Esse rapaz Veio a óbito No local A polícia Segue em rastreamento Para tentar Tentar Localizar Os dois elementos E eu digo Ó E quando eu falo aqui As coisas acontecem Vai pegar Vai pegar A polícia Vai pegar Esses dois elementos Que Assassinaram Esse rapaz De 27 anos Vai pegar Eu tenho certeza Que a polícia Vai pegar É uma questão De honra O capitão Voltenida P5 Realizou várias Incursões E rastreamento A polícia Está toda A procura Desses dois Elementos Que assassinaram Esse rapaz E quando eu falo Que vai pegar Vai pegar Várias câmeras De segurança De motoramento Registraram Esse atentado A polícia Já trabalha Já com algumas pistas Com algumas informações E a questão De hora A polícia Pegar os dois elementos É questão de tempo Lamentavelmente É um registro Mais um registro Triste Na nossa cidade Que já teve um dia O nome De cidade Carinho Mostra por favor O que você acha Tem os esclarecimentos Do vereador Jorge da Kombi Que foi questionado Aqui por esse repórter E por esse apresentador Foi questionado Com relação A creche do bairro Meu sonho Em que ele Se intitulou Um dos defensores Um dos apoiadores Um dos que correu Atrás Nos últimos oito anos Incansavelmente Lutou Durante oito anos Para Para esse sonho Se concretizar Ele foi desmentido Aqui No programa passado Pelo ex-prefeito Vadinho Baião Que veio aqui Até o programa Nosso convite E também fizemos O convite Fizemos o convite Está aí a caixa É a caixa Com os documentos Do vereador Esta é a caixa Essa Que não é a caixa Preta Mas é a caixa Onde ali está Todos os documentos Que vão mostrar O que o vereador Tem a dizer Isso Agora Só me causa Estranheza Por que o vereador Não veio pessoalmente Aqui no programa Por que vereador Você deveria vir pessoalmente Eu fiz o convite ao senhor Para que você viesse Pessoalmente Aqui no programa Se você se sentiu Ofendido Se você se sentiu Que o questionamento Não foi de acordo Viesse até o programa Aqui ninguém morde Não vereador Aqui ninguém morde Está certo A gente aqui é de boa paz A gente aqui Ó Somos tranquilo Agora Pergunto Aquilo que a população Quer saber Lançou dizer Que a Cleste Teve todo o seu trabalho Todo o seu empenho Né Não foi bem assim Mas essa caixa aqui Mostra de novo Mostra Esta caixa aqui É a caixa que vai falar A verdade O que o vereador Chegou também Lá próximo Lá próximo Aquela Como é que é Ali próximo Ao terreno Da igreja quadrangular Do pastor Valdemar Parece que é ali perto Ali Parece que é ali perto E eu quero ver E eu quero ver de perto Essa história Eu quero acompanhar De perto Essa história Se isso realmente É verdade E se for verdade Nós vamos mostrar aqui Porque nós não temos medo De cara feia Não temos medo De falar a verdade Porque somos imparciais E acima de tudo Somos independentes Um jornalismo sério E independente Não somos comprados Não nos vendemos Quer anunciar Que anuncia Não quer anunciar Não anuncia Agora O que tiver de falar Nós vamos falar O que tiver de mostrar Nós vamos mostrar Assim como por exemplo O trânsito da beira a rio Nesta quarta-feira Isso Quarta-feira Dia de feira Um caos tremendo Um caos tremendo Tudo isso devido Ao trabalho Que a equipe do sanatório Vem realizando Ali do trecho da ponte Da rodoviária Até a ponte da São José Então criou-se Um transtorno muito grande Um caos tremendo De mais de dois quilômetros Em várias vias de acesso A chegada do centro da cidade De quem vem de Tocantins De quem vem Sentindo o bairro Xangrilá Primavera Coab São João E que vem para o centro Olha Não conseguiu atravessar Ontem Quarta-feira Devido aí Um grande congestionamento Onde a prefeitura Não se organizou Onde o setor de trânsito O chefe de trânsito Era pra estar lá Dando a cara Pra bater Tá certo? A população revoltada E o chefe de trânsito Não apareceu Não estava nem aí Não estava nem aí O chefe de trânsito Faltou Sinalização Faltou gente Faltou a polícia Também estar lá Pra poder dar uma mão O que que aconteceu? O que que aconteceu? A Bíblia Fechou Travou a cidade Travou a cidade Um absurdo Um caos tremendo A nossa reportagem Esteve hoje pela manhã Percorrendo todo o trecho Onde A prefeitura Começa a mexer Depois que nós postamos Depois do caos Que foi instaurado A prefeitura Setor de trânsito Começou cedinho Fazer algumas modificações Modificações Essas são Sinal Ali da Praça Da Independência E rua São José Próximo Bradesco Acabou o sinal Ali de verde E vermelho Agora é Amarelo piscando Ou seja, atenção Você pode atravessar com atenção Pegou a Rafael Girardi Ou seja Você tem ali Três sinais Na Praça Independência Você tem de quem vem Da rua 22 de Maio Matilde Balbi Tem o sinal ali Tá piscando amarelo Tem outro sinal ali Na Isaura Resende Perto ali da Munique Tem ali um sinal ali Piscando também E tem o sinal Próximo Bradesco Piscando amarelo também Você pega a Rafael Girardi Pra quem vai pro centro Pegar a Cristiano Roças O sinal da rua Do Rosário E ali É próximo Na Cristiano Roças Próximo ali A rua Que vai para a rua Antônio Machado Também Piscando Quem vem da Antônio Machado Não pode mais entrar Aquele trechinho da Cristiano Roças Pra pegar aqui em novembro Quem vem da Antônio Machado Tem que virar a Cristiano Roças E pegar pra seguido Então houve algumas modificações Sim Vamos ver se elas vão funcionar Na prática No decorrer do dia É o que nós vamos ver Vamos estar acompanhando aqui Né Como vamos estar acompanhando também hoje À tarde Em Visconde do Rio Branco Os preparativos Da festa do JEG Elétrico O Carnaval em Visconde do Rio Branco Que promete sacudir a cidade Com um belíssimo Carnaval Carnaval do JEG Elétrico E também o Carnaval da Prefeitura De Visconde do Rio Branco Vamos estar lá hoje à tarde Conversando com o Prefeito Irã E também com o Arthur Moreira A turma da Delta A turma da AM Eventos E a turma do JEG Elétrico Hoje à tarde portanto Ao vivo direto De Visconde do Rio Branco A Prefeita Soraya Se encontra na cidade de Juiz de Fora Na Caixa Econômica Federal Resolvendo assuntos Importantes para o município E vai também nos dar uma entrevista Ainda hoje Sobre o Carnaval de Guidoval Que também promete sacudir a cidade O Prefeito Marcívio da cidade de São Geraldo Também conversou conosco hoje pela manhã E promete também Um grande Carnaval Com muita festa E com hora para começar e para terminar Bem como em Guidoval também Hora para começar e para terminar Em Guidoval a Prefeita disse Que não quer que o Carnaval Ultrapasse a zero hora Nesta sexta-feira O programa Fala Cidade Urgente Vai estar ao vivo na Beira Rio Ali no trecho onde será o Carnaval 2018 O trecho compreendido Da rua da ponte Da rodovéria até a ponte Da rua São José Onde vamos estar ao vivo com o programa Nesta sexta-feira ao vivo Lá do local Com o Juquinha Santos E com o vice-prefeito Vinícius Samor Que além de vice-prefeito É também secretário de governo E também secretário de cultura Vai estar falando sobre o Carnaval Que começa nesta sexta-feira Aliás, o Carnaval da imprensa Começa nesta quinta Nesta quinta Ali em frente O Fórum Cultural Na Praça São Januário Onde vários profissionais Repórteres, cinegrafistas E imprensa em geral Estão convidados Para comparecerem nesta quinta-feira No bloco da imprensa Abrindo o Carnaval 2018 Em Ubar Sexta-feira Começa oficialmente Com o bloco do Ronaldão E outros blocos Vários blocos Que vão sacudir aí Os cinco dias Sexta, sábado, domingo, segunda E terça-feira Fecha o Carnaval na terça-feira Com o Sanatório Geral Que esse ano Vem com super tri elétrico A banda social e swing Vai estar puxando aí Vai estar puxando aí O bloco da imprensa no sábado Isso O bloco da imprensa no sábado Também O Sanatório Geral na terça-feira Portanto Promete um Carnaval Bom também Um Carnaval de Ubar E um local diferente Um local na Beira Rio Um local Nesse local Nunca foi realizado o Carnaval Nesse texto Nunca foi realizado o Carnaval Foi realizado em um outro trecho Da Beira Rio Daqui a pouquinho Vamos aqui A nota de esclarecimento Do vereador Jorge O Jorge da Combe Ilustre vereador Jorge da Combe Que não compareceu ao programa Preferiu Não aparecer Preferiu Não mostrar a sua imagem Preferiu mandar ali Os seus esclarecimentos Nessa caixa que você vê Na tela do nosso Fala Cidade Urgente Que vai em um intervalo comercial E volta já já Direto de São João do Muzeno Com os destaques Daquela região Novo comandante Lá de São João do Muzeno Novo comandante Um assalto Que houve Me parece uma mercearia Nós temos imagens Temos imagens Um assalto Que temos lá Houve lá na mercearia Em São João E que em poucas horas O novo comandante Conseguiu prender os elementos O novo comandante Está colocando lá A casa em ordem Em São João do Muzeno E daqui a pouquinho Eu vou trazer os detalhes Com o meu amigo Cadu Fontana Direto de São João Uma virada de intervalo E eu estou voltando em seguida Vem aí um super carnaval Bloco Jega Elétrico Em Bisconde do Rio Branco Cinco horas de open bar por dia E as melhores atrações do Brasil Ludmilla Aline Rosa Bom Gosto MC Marcinho G15 E muito mais Preparados para o melhor Jega Elétrico da história Vendas pelo site Blueticket.com.br Bloco Jega Elétrico 2018 Seu lugar é aqui A Autoescola UBA Está preparada para ensinar você A dirigir Primeira habilitação Ou renovações Aulas práticas E teóricas Depois de passar pelos profissionais Da Autoescola UBA Você terá toda a tranquilidade E a segurança Para fazer os testes Converse com o pessoal Da Autoescola UBA A sua melhor autoescola Rua 15 novembro 318 Telefone 3532 9880 Ligue E conheça As nossas promoções Bons motoristas Passam pela Autoescola UBA Sanatório Geral Sanatório Geral Está de volta E chegando para agitar Com a maior micareta Da região Dias 6 e 7 de abril No Horto Florestal Serão dois Trielétricos Alucidantes Atrações confirmadas Já mil e uma noites Zé Paulo Te amar, te amar Te amar, te amar Te amar, te amo E não posso mais te amar Aline Rosa Copia a minha rua Quer ter a minha vida Mas não tem nada não Eu sou diva E piscirico E vem muito mais por aí Aguardem! Venha você também acompanhar As reuniões ordinárias Da Câmara Municipal de UBA Cidadão participativo UBA sempre à frente Reuniões ordinárias Toda segunda-feira Às 19h Participe você também Assista as reuniões ao vivo Através da TV Legislativa www.ubar.mg.leg.br Todas as segundas-feiras Reuniões ordinárias Sempre às 19h Participe você também A Chubi Cervejaria Apresenta Micaneja em Divinésia Dia 10 de março Sábado Com muitas atrações 4h30 da tarde Dênis e Cristiano Fala galerinha de Divinésia E toda a região Dênis e Cristiano Tá aqui pra convidar vocês Pra dia 10 de março Tá juntinho com a gente Lá em Divinésia Que vai ter a festa Que vai sacudir Divinésia e toda a região Meu parceiro Se você não quer Tem quem queira Agora eu tô solteiro Todo dia é sexta-feira Nos intervalos A agitação corre solta Com o DJ Tiago Costa Seis da tarde Grande show com Israel Novaes Te espero Dia 10 de março Divinésia e Zé Novaes Micaneja B Oito da noite No trio elétrico Leonardo de Freitas E Fabiano Dia 10 de março Temos encontro marcado Aí na Micaneja Pela primeira vez Fazendo aquele show Pra turma É isso aí Dessa vez Vai ser no trio elétrico Ninguém pode ficar parado Bola de cristal Sobrenatural Jantar a cruz de velas Nós dois no lual Camarote Open Bar Com uma hora a mais De festa Com o DJ Morango Às 10 da noite Quebrando tudo Então se liga Temos um encontro marcado Na Micaneja Em Divinésia Um abraço do Morango E até dia 10 de março Valeu Vendas no site Ingressonarede.com Pagamento Em até 12 vezes Adquira já seu ingresso Nos pontos de vendas Em Ubar Em Poro Central E Barbearia VIP E em toda a região Micaneja Em Divinésia Dia É, já estamos voltando Ô Cadu Nós estamos A nossa equipe Tá tentando falar com você aí Tá, não tá conseguindo Com Cadu Fontana A equipe tá tentando Direto aí Não tá conseguindo Andando aí É, é, desligado Ou fora de área Dá uma olhadinha direitinha Pra gente poder falar Direto de São João do Pumbuceno Com os destaques Daquela região Daqui a pouquinho Vamos abrir aqui A caixa dos esclarecimentos Do senhor Jorge Do senhor Jorge da Kombi Que agora Segundo o que eu soube Ele já não tá falando mais Que é o pai da criança Agora ele é um incentivador É um incentivador O cara que incentivou O cara que Né Tá dando caixa Apostal ainda aí Agora o senhor Jorge É incentivador Mudou o discurso Né senhor Jorge Mudou o discurso Daqui a pouquinho Vamos abrir aqui A caixa A caixa dos esclarecimentos Do senhor Jorge Jorge da Kombi É Muito bem Aliás eu quero saber também Do senhor Jorge Com relação a ponte A ponte Que dá acesso a Clash O senhor votou contra? Foi o senhor Que votou contra? Manda pra mim aqui Foi o senhor Que votou contra? Hum? Contra uma ponte Que teria sido Três que fazer Como foi feita a ponte O senhor votou contra Essa ponte? Se o senhor é um incentivador E queria tanto a Clash O senhor não deveria Votar contra Certo? Chegou na nossa rede social A equipe tá passando aqui Uma 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 pessoa de UBAL Uma eleitora sua Não sei Que tentou Marcar um médico E não conseguiu Aí falou umas coisinhas Depois só manda olhar O que a mulher falou Agora vai chegar E as pessoas Que tem bronca do senhor Né? Eu não Pelo contrário Eu estimo muito o senhor Tenho uma consideração Muito grande Pra esse senhor Só uma pessoa Gente boa Foi só infeliz No seu comentário Tá certo? Foi infeliz E não veio cá Pra se desificar O senhor Prefiu mandar Uns esclarecimentos Tá ali Dentro daquela caixa Ali ó Dentro daquela caixa Vou abrir daqui a pouquinho A caixa Dos esclarecimentos Do Jorge da Combre Eita Nossa Deve ter muita coisa Pra você explicar ali Deve ter muita coisa Tenta falar no whatsapp Com ele Tenta falar no whatsapp Com ele Tenta aí Gente vão aqui ó Põe na tela Destaques Das últimas 24 horas Eu vou até Muriaé Marambaia Olha uma grande quantidade De maconha Entorpecente Foram presos aí Apreendidos Em Marambaia Isso mesmo A polícia Faz apreensão E de muita droga Que estava enterrado No Marambaia Suspeito É pego Com a inchada Com a inchada o que? Com a inchada na mão É desse jeito Olha após receber informações Logo após A meia noite A polícia militar de Muriaé Compareceu a rua Jerusalém No bairro Marambaia Para verificar Se o indivíduo moreno De estatura mediana Trajando bermuda E camiseta De cor pretas As margens do rio Muriaé Estava realmente Enterrando drogas No local Deparão A polícia deparou Com o cidadão Com as mesmas características Saindo das margens Do rio Com uma inchada Nas mãos Foi pego Com a botija Com a inchada na mão Foi feita a bordagem Ao referido Cidadão E na busca pessoal Contudo Nada foi encontrado Nada de ilícito Foi encontrado com ele Porém A polícia Foi até mais Para baixo E lá encontrou As margens do rio Encontrou Já tinha aí Diversas passagens O rapaz E tal E foi até o local Onde havia enterrado A maconha Chegou lá Para que? Debaixo de uma moita De mato Junto a uma árvore Foi encontrado 75 buchas De substância Semelhante a maconha Já embaladas Para ser comercializada Também mais duas barras Da mesma substância Além De localizar também Enterrado Uma sacola Contendo Em seu interior Uma barra de substância Semelhante a maconha Tem a barra aí Mostra o tamanho da barra Olha o tamanho da barra Olha o tamanho da barra Meu Deus do céu Olha só Gente A polícia Está aqui comigo ele aqui Alô Cadu Olha a polícia A polícia militar Cumpriu o mandado De prisão Nessa manhã De quinta-feira No bairro São Domingos Alô Cadu Boa tarde Vicente Só um minutinho Fala com você já já A polícia A polícia Cumpriu o mandado De prisão Nos bairro São Domingos E Pires da Luz Foi ter que buscar Do cato da polícia Para poder levar os caras Muita gente O capitão Participou Dessa ação E vai falar conosco Nessa tarde Sobre essa grande Várias prisões Mandado de prisão Aí expedido Pela justiça E cumprido Na manhã Dessa quinta-feira Meu amigo Cadu Fontana Seja bem-vindo ao programa Tudo bem Cadu Tudo bem Vicente Boa Olá amigos do Fala Cidade Urgente Falamos direto Aqui de São João Como sendo em ritmo de Carnaval Mas também a cidade Aqui agitada Também em ritmo de Carnaval Olha Vicente Como destaque Temos a nossa Mipro região Nós tivemos ontem Infelizmente Eu não pude Estar aqui ocupado Constatar Você já anunciou Esse acidente No dia de hoje Um acidente Ocorrido na estrada Na MG353 Em Tripiraúba e Guarani Vicente Sim, verdade Nós temos essas imagens Desse acidente Onde Um homem de cerca de 55 anos Identificado como Hernani Emiliano Da cidade de Rio Novo Natural de Rio Novo E também morava na cidade de Rio Novo De 55 anos Ele estava indo a trabalho para a cidade de Piraúba Uma Chevrolet Quando No seu veículo Chevrolet Quando colidiu Na verdade Tudo indica pelas imagens Informações E preliminárias Que nós temos Um caminhão basculhante Ele Volkswagen Ele invadiu a contramão E bateu Colidiu de frente Com o Hernani Que estava também Com outro Caruana Havia um outro ocupante Nesse veículo de passeio Infelizmente o Hernani Natural de Rio Novo Comoveu muito a cidade de Rio Novo Uma pessoa querida Naquela cidade Desde a mulher e filhos Ele faleceu No local O óptimo foi constatado Pela equipe do SAMU Os bombeiros foram deslocados Também a polícia Rodoviária Mas infelizmente Não houve Condições Ali o trecho Garoava muito Naquele momento E também A pista Está com um recapeamento Novo Não é Vicente Ele pensa Um caldo de cana Conhecido E pode ter sido Um das caldas do acidente Só mesmo A perícia técnica Da polícia civil É quem vai Realmente Elucidar Toda essa situação Ontem nós tivemos Em São João Com você Inclusive nós trouxemos A você Uma Entrevista Com imagens Também Do Comandante Quirino Que é o novo Comandante Da 136 Companhia Vicente Olha a notícia De primeira mão Vou trazer uma novidade Ontem Um mercado Jujuba Do bairro Stibler Que também é conhecido Como Jujuba Aqui em São João A terceira vez Foi alvo De assalto A maior armada Dois elementos Um maior E um menor Um maior E um menor Eles entraram No estabelecimento E o maior Que estava com a arma Na verdade Era o seu assalto A pessoa O outro Que ficou De fora O menor A espreita Pelas imagens Que nós temos Da câmara de segurança E também pelo relato Da vítima O assaltante Estava com uma arma 20 Caribe 22 Coromada E logo Ele conseguiu Subitrar 55 reais No casa De cigarro Opa Eles conseguiram Com mais ou menos Seis ou sete Policiais empenhados Eles conseguiram Localizar Os indivíduos Que subiram Fugiram através De um escadão Que existe ali Nas proximidades E o que aconteceu Conseguiram recuperar O produto do furto Prenderam os dois Prenderam o menor E prenderam o maior Um terceiro elemento Foi acusado E também foi preso Ah, bosta os três Vamos pôr os três aqui Olha os três aqui Um menor E dois maior Está aqui na tela Uma é da cidade De Goianá Conhecido com ficha Corrida na cidade De Goianá O outro é conhecido Como cara de maçã É o outro elemento Também conhecido Como cara de maçã Mas olha só Esses três elementos Foram levados Os policiais ficaram Cerca de mais 40 minutos No matagal Tentando encontrar A arma do crime Os deliantes Não confessaram De jogar a arma As câmeras De segurança Eles identificaram Os dois elementos Os três foram detidos O comandante Querido em cerca De dez minutos Conseguiu elucidar Todo esse crime O que aconteceu? Depois de realizarem Exame de corpo de delito Eles foram levados A delegacia de polícia De polícia civil São João Paulo Aí Vicente Mota É que vem A tragédia total Os elementos foram identificados Foram levados A presença do doutor Fernando Miranda Delegado de polícia De polícia civil São João Paulo Por falta de prova Por falta de prova Por falta de elemento A testemunha Tinha que comparecer É Hoje inclusive Nós estamos no site Em Assim Uma situação de Ressaltar o trabalho Da polícia militar Que foram Nós ficamos duas horas Para acolher Eu vi Eu vi pessoalmente O incêndio Dos militares Como eles desempenharam Subtenente Pois é Aí sabe o que vai acontecer Foi Já foi assaltado Três vezes Né O mercadinho Então você pode esperar Mercadinho Que vai interar A quarta vez Porque você não foi lá Poder identificar O pessoal Então pode aguardar Que esse mesmo pessoal Vai te dar Mais uma visita Vai ser a quarta vez Porque sabe que você é frouxo E que não vai ir lá Poder reconhecer os meninos Infelizmente Nós aqui estamos cobrando Também da população Que a população Tem que fazer a sua parte Com certeza A polícia militar Se empenhou A polícia civil Estava aguardando Tudo foi realizado Nós da imprensa Eu não estou reclamando É o meu trabalho Eu gosto Eu amo o que eu faço Fiquei duas horas No quartel Nós ficamos lá Os policiais Arruindo Cobrando Sabe O tenente em cima O comandante em cima O subtenente Os sargentos Os carros Os soldados Quando de repente Nós temos essa notícia Frustrante A P2 lá Fazendo a sua parte E aqui da ditada Nós temos essa frustrante Notícia Que a vítima É uma da A proprietária Na verdade É a escolha do proprietário Não sabemos aqui Julgar Mas por algum motivo Ela não prestou queijo E aí já acontece Infelizmente Estão os três Vicente Modos Três liberados E pra praticar Outros crimes Infelizmente Lamentável 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 Bom Olha só O Cadu está com a gente Direto de São João Com as informações Ele vai estar voltando Agora já já Eu quero só Cumprimentar aí O novo comandante Novo comandante Que assumiu A companhia Em São João E que em poucos minutos Em poucas horas Chegou a ter esses Três miliantes Que foram soltos Por falta de prova Por falta de reconhecimento Mas parabéns A polícia De São João Parabéns O novo comandante Que está mostrando Que veio Para colocar essa casa Colocar essa cidade em ordem Parabéns aí Cadu Olha Eu vou dar os parabéns A ele Vicente O comandante Tem 32 anos Ele é casado E uma expressão serena Nos recebe De uma forma cordial Inclusive liberando imagens Que anteriormente Nós não conseguíamos Temos que agradecer E hoje Inclusive Como eu comentava Em off Com você mais tido Antes de entrar no ar Eu presenciei Uma ação De um indivíduo Que pegou uma caminhonete Aqui no centro da cidade Ele entrou E saiu Cevadiu na caminhonete E por incrível que pareça Tudo parecia Um assalto Um roubo Na verdade Um roubo Um furto O indivíduo entrou E saiu Com a caminhonete A polícia militar Em três minutos Chegou Uma viatura Perseguiu O elemento O elemento Voltou E entregou A caminhonete Só que não era um furto O rapaz Entrou realmente Em uma caminhonete Similar A do seu irmão Que estava estacionado Incrivelmente Dez metros A frente Daquele veículo Ele entrou A chave estava negra Quando ele percebeu Ele deu a ré Retorno Mas a polícia Estava lá Imediatamente Resolveu É o sintoma Realmente Que o tenente Querido É o tirocínio É o tirocínio Que a pessoa É o tirocínio Exatamente 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 É o tirocínio Que o Realmente A polícia Militar Está realmente Aqui Em boas mãos Com o tenente Que com certeza Que vai Dar Da conta Do recadência O carnaval Com programação E eu acredito Que o estado Vai estar bem protegido Tá bom Cadu É o que nós tínhamos Lá hoje Para hoje Vicente É somente o que nós tínhamos Estamos aí aguardando O carnaval Mais tarde Entramos para aquele contato Ele esperto Para poder Arrematar Algumas situações Tá certo Tá combinado Com falando Mais tarde Então um abraço Um abraço Para você Fique com Deus Sai da frente Informação É com a gente É o Cadu Fontana Nós estamos aí Ele tem uma ocupação Muito grande Nós estamos tentando Trazer o Cadu também Para poder acompanhar O carnaval Aqui da nossa região O Cadu deverá É Um ou dois dias Deverá também Estar passando por aqui Sendo também Um repórter Da Web TV Minas É no carnaval 2018 Em várias cidades Que nós vamos estar cobrindo Tá bom O que mais nós temos Vamos lá Olha só Esse rapaz aqui Osmar Nelson Frederico De 27 anos Põe na tela Por gentileza Põe na tela Por gentileza Esse rapaz De 27 anos Perdeu a vida Nesta madrugada Por volta de Uma da manhã Entre uma e uma e quinze Da manhã Ele parou O seu veículo Um cruz Um chavaleia cruz Ali próximo Entre a beira Rio E a rua da bandeira O rua Capitão Ananita Cheia de Abreu Para descer Uma Parece que estava descendo Uma pessoa Que tinha dado uma carona A senhora E lamentavelmente Lamentavelmente Passou dois indivíduos Numa moto preta Numa bros preta Dois indivíduos cor parda E anunciou o assalto Ou melhor Passou Depois voltou Voltou E disse É um assalto Perdeu 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 Tudo Esse rapaz Infelizmente Se assustou Arrancou com o carro E os dois elementos O garupa Atirou contra Esse rapaz Tiro na cabeça Com outro colega De um Marcos Que estava de carona No banco do carona Tando um tiro Na boca dele E esse rapaz Veia a ópia no local Eu conversei pela manhã Com o tenente Marconi Que acompanhou esse caso Um caso muito triste Onde esse rapaz Boa gente Filho de boa família Viscão do Rio Branco Enfim Tinha um futuro tremendo Pela frente Mas que infelizmente Ao se assustar E arrancar com o carro Acabou sendo alvejado E morto Onde ele acabou perdendo O controle do veículo E entrando dentro De uma agência De veículo Ali próximo A loja de veículo Próximo ali A ponte Da rua da bandeira Lamentavelmente Nossos sentimentos E condolência A toda a família E recuperação Para o Marcos Colega dele Lamentável tudo isso Mas que a polícia Está trabalhando No sentido de Localizar e prender Esses dois elementos Que fizeram Essa barbaridade Na madrugada Desta quarta Para quinta-feira Nós temos um outro destaque Aqui Você acompanha com a gente Um outro destaque Na Web TV Minas Aqui na tela comigo Porque aqui é assim O que você não vê Nós mostramos Para você Na tela você acompanha Com a gente Esse capotamento Na BR-116 Próximo a Itamuri Deixou dois Feridos na manhã Desta quinta-feira É verdade Você vê as imagens Na tela Tem um vídeo Do policial Olha a polícia federal Registrou no início Da manhã Desta quinta-feira Sete da manhã Um capotamento Na BR-116 Ali no distrito De Itamuri E o posto F2 A dezoito quilômetros De Muriaé Onde o motorista Do veículo Corsa Placa de São Paulo Capital Viajava com o destino A Belo Horizonte Perdeu o controle De direção Em uma cua vinda Capotá O SAMU foi acionado E no local Socorreu a passageira Que sofreu ferimentos graves Em uma das mãos Escureações pelo corpo Foi encaminhada Para o hospital São Paulo Em Muriaé Já o motorista Sofreu ferimentos leves E dispensou O atendimento Dos socorristas A Polícia Rodoviária Federal Esteve no local Para devidas providências E apurar As causas do acidente Põe a caixa Põe a caixa Põe a caixa Põe a caixa Na tela Aí está Os esclarecimentos Você vê aqui Nessa caixa Nessa caixa Que eu estou mostrando Tá Aqui ó Para mim aqui ó Você está vendo a caixa Ah vou pegar Posso pegar nela Posso pegar Vou pegar a caixa Aqui peraí Nossa senhora Ai 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 Aqui dentro Está o esclarecimento Do vereador Jorge Gervasio Está dentro dessa caixa Nós vamos abrir Essa caixa Agora Para poder Relatar O que o vereador Tem a dizer Ele foi questionado Se dizendo Agora não Agora já mudou Mas se dizendo aí Um grande Né Sonho Que sonhou Que Que colaborou Que fez Que aconteceu Que não sei mais o que Que ele é isso Que ele é aquilo Que ele já fez isso Fez aquilo Pois é Está nessa caixa Aqui ó Você podia me ajudar Aqui alguém Aqui hein Hein Vamos abrir a caixa Vou colocar aqui em cima Aqui Ai 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 Abre agora Volta Vai dar tempo De abrir Não Não vai dar tempo É muita coisa Para ler É muita coisa Para ler Vamos deixar Para o próximo programa Tá bom Eu vou ter que Abrir essa caixa E ver a quantidade De papéis Que tem aqui dentro É muita coisa Não vai dar para ler Agora não Ai Deixa eu passar a caixa Aqui Ai Nossa senhora Ai Doeu até a coluna Quanta coisa Vereador A você Muito obrigado No próximo programa Teremos cena Dos próximos capítulos Do descrescimento Do vereador Jorge Até lá Tchau